Tem algo que te impede, algo que te paralisa, que te impede de dar o próximo passo, de seguir em frente? Você é uma vítima do medo? Infelizmente, o maior mal da humanidade hoje, o primeiro deles é a depressão e o segundo é o medo. As pessoas, elas não estão só com medo, elas estão em pavor. Elas estão com pavor de perder o emprego, de não terem sucesso na vida, de serem fracassadas, medo de não darem conta como pai, de não darem conta como esposo, como esposa. As pessoas, elas estão com medo e medo de tudo. Uma grande empresa de marketing aqui do Brasil fez uma pesquisa e ela viu que 55% das pessoas têm medo de fracassar. Medo de fracassar. E a pessoa tem medo de fracassar, mas não age também por causa do medo. E 23% declararam que possuem medo de dar um próximo passo, de encarar novos desafios. E as pessoas estão paralisadas, deixando de ser o que poderiam ser por causa desse medo. E você? Você tem encarado novos desafios? Você tem dado passos importantes em direção aos seus objetivos, a ter uma vida plena? E por que esse medo acontece? Medo é um mecanismo natural do nosso cérebro. Por quê? A funcionalidade básica do nosso cérebro é sobrevivência. Tudo que a gente faz é na busca por sobrevivência. Por que a gente trabalha? Porque a gente precisa sobreviver, precisa do sustento pra poder comer, pra ter segurança, pra não morrer de fome, pra não morrer de frio. Ou se não, as pessoas trabalham baseadas em seus objetivos. A maioria das pessoas são baseadas no medo. Existem duas forças que moldam a nossa vida, que é o prazer. A gente faz coisas buscando prazer e faz coisas buscando se afastar da dor. Só que a dor é muito mais forte. A dor nos motiva muito mais. Então, esse medo, esse mecanismo de sobrevivência do nosso cérebro, de se arriscar. Poxa, se eu for em um determinado lugar e for perigoso, eu vou me machucar. Então, eu sinto medo. Se eu der um passo na minha carreira, se eu assumir um novo desafio e não der certo, e eu for mandado embora, eu sinto medo. Porque eu não vou conseguir pôr comida na mesa dos meus filhos, eu não vou conseguir comer. Então, a pessoa não encara esses novos desafios por causa desse medo, por causa desse instinto de sobrevivência. E as pessoas estão cheias de medos, medos, pavores, pânico. E elas não conseguem dar o próximo passo.